Mais uma vez a satisfação que eu tenho em vir nessa cidade de Baliza, fazendo um passeio por aqui. Não vou deixar de conversar com a Fernanda Nolasco, prefeita aqui dessa cidade querida. Eu falo querida porque aqui é uma dos lugares das cidades do estado de Goiás mais privilegiada, cheio de coisas lindas. Eu vou aqui falar com a Fernanda. Fernanda, como é que foi esse ano de 2018, expectativa para 2019, como é que está aí andamento, trabalho seu aqui. Boa tarde. Boa tarde, JP. Então, realmente como o JP já disse, nós somos privilegiados, nosso município, com um turismo realmente com paisagens belíssimas. Nós estamos aí trabalhando para expandir isso aí, para que as pessoas, realmente os turistas, possam vir nos visitar, conhecer as belezas naturais do nosso município. O ano de 2018, como o ano de 2017, com todas as dificuldades, nós temos muito que agradecer a Deus, né? Agradecer a todas aquelas pessoas que se penharam para ajudar na administração. Nós temos aí vários deputados que nos ajudaram, o governo do estado de Goiás, que não mediram esforço para ajudar o nosso município. Precisamos fazer muito ainda pelo nosso município. Precisamos concluir várias coisas. Mas eu tenho certeza, né? Eu sempre digo isso, com muita fé em Deus, com a Câmara de Vereadores aí, ajudando, colaborando, com a comunidade, conscientizando e com todos os servidores empenhados, cada um fazer a sua parte, o nosso município poderá se desenvolver a cada dia mais. Fernando, eu sei que a dificuldade política, financeira, né? Porque quando está tudo normal, tudo anda bem. E eu sei que os gestores das cidades, não só do estado do Mato Grosso, como Goiás, enfim, do Brasil inteiro, estão passando por muita dificuldade em questão de manter a cidade naquele intuito de que fique realmente o que é de se vista. Coisas lindas, maravilhosas, a cidade está sempre. Não é o caso da cidade de Baliza, porque eu sei que você cuida dessa cidade como se fosse um jardim da sua residência. Você cuida com muito carinho, muito amor, mas mesmo assim não deixa de faltar, né? Muitas coisas que você poderia estar fazendo se tivesse com dinheiro, praticamente dinheiro em caixa, né? Nosso município está com dificuldade imensa, nós temos aí enfrentado, mesmo com a crise, mas nós temos uma questão aí que está atrapalhando a administração, nós estamos com muita dificuldade, nós vamos até fazer uma audiência pública no dia 16 no assentamento do Ziel, no dia 20 aqui em Baliza, para mostrar para a comunidade, né? Como está a gestão, o que foi gasto, quais são os programas, esclarecer de uma forma para que a comunidade nos ajude e entenda realmente como está o nosso município de Baliza. A gente vai fazer isso com o intuito de até esclarecer, as pessoas ficam todo ano precatórios, descontos, nós temos muitas precatórias, e as precatórias elas foram já começadas a descontar do ano de 2015 para cá, né? E infelizmente, na nossa gestão, principalmente em 2018, nós tivemos que pagar mais de meio milhão de precatórias. Então, é um município onde não tem arrecadação, todo mundo sabe que é irrisório a arrecadação do nosso município, nós vivemos, sobrevivemos aí do ICMS, do FPM, então a gente tem que estar fazendo milagre. É Deus que está nos ajudando para manter o pagamento em dia, de todos os servidores, graças a Deus, todos são dentro do MESES, né? A gente tem uma dificuldade imensa, eu falo, aí, de verba mesmo, para concluir várias obras que estão paralisadas, né? De gestão anterior, mas que eu tenho consciência que a gente está, né? Quanto gestora, então, nós que temos que buscar fazer com que as coisas andem, concluem, não adianta a gente ficar colocando companhia A ou B, a gente tem que estar consciente, né? E buscar meios para concluir essas obras, que a partir do momento que eu entrei, eu sou responsável. Então, a gente puder fazer, vai estar fazendo, mas não está fácil. Mas a gente tem muita fé, né? Que as portas, elas vão continuar se abrindo para que a gente concretize, né? O sonho dos balizenses, para que a gente também não possa endividar mais o nosso município. É verdade, é verdade. Eu sempre falo que a boa administração tem que medir tudo, ver todos os ângulos, para não estourar, não ultrapassar, para depois não ser punido, né? Sim. Punição tem demais, né? Mas verba tem de menos, né? É muito. Mas mesmo assim, visto aqui, a cidade baliza, no decorrer do tempo, está bom, né? Os seus secretariados estão juntamente, são o principal, né? Eu sempre falo, Fernanda, que os secretários têm que trazer solução para os gestores, né? Porque se for para trazer problemas, você não ia. Você me saiu do seu gabinete, você ia visturiar tudo e correr atrás, né? A partir do momento que você coloca as pessoas responsáveis para ser seu secretariado, são pessoas responsáveis que vão te auxiliar. E eu acho que você não tem esse problema aqui, né? Com o seu secretariado. Não, secretariado, esses que eu falo que foram escolhidos a dedo. Porque nós podemos perceber que várias das áreas avançaram muito. Nós temos aí a saúde, que deu um avanço enorme, a educação, nós temos a administração, agricultura, né? Turismo. Então, assim, nós temos as secretarias técnicas também, que eu falo, que têm a sua devida importância, que é finanças, controle interno. Então, são secretários que estão junto comigo, estão junto com o governo, estão fazendo a diferença, preocupam comigo, realmente não ultrapassam, não ficam atropelando as coisas, respeitam, cada um respeita o seu espaço. Nós temos conquistados aí, igual na área da saúde mesmo, nós conseguimos aí cinco ambulâncias, duas vans, na agricultura, dois tratores, com todo equipado, né? A educação, três ônibus, vamos entregar já, vamos receber um agora ou outro, sexta-feira. Então, assim, nós temos dois carros para educação, a gente tem mais dois caminhões, tem mais duas retas de escavadeira. Então, graças a Deus, são muitos benefícios que nós trouxemos para a baliza em dois anos. Se a gente for pautar aí dois anos, nós conseguimos muita coisa, e conseguimos levantamento da G.O., que há 16 anos não fazia, né? Não concluiu até dentro da baliza, mas ela foi feita a metade toda do assentamento, levantamento e cascalhamento. Então, assim, tem essas coisas, né? A gente está mantendo as certidões em dias, graças a Deus não perdemos nenhum convênio, que sabe que o convênio é muito importante para o município. Além desses benefícios, nós temos vários outros que nós fizemos e temos muito ainda a fazer. Com certeza. E uma das coisas também que eu venho sempre aqui, sexta-feira, no caso, eu estive aqui, mas você estava lá para o assentamento Ziel, que estava tendo a sua matura das crianças, né? E você estava lá, não tive a oportunidade de conversar com você, mas a feira continua linda e maravilhosa. E vem aí, né? A festa de aniversário da feira, né? Sim, vixe, essa feira, ela deu uma alavancada enorme, né? As pessoas participam muito, é uma coisa que eu acho importante, porque as pessoas estão vendo que o dinheiro realmente que elas dão ou patrocinam está sendo investido. É verdade, é verdade. Então, a gente, o secretário aí com o seu dinamismo, né? Igual eu falo, é que tem que ter dinâmica, além de técnica também, para lidar com isso. Está fazendo um trabalho também brilhante. Nós temos o aniversário da feira que já ganharam aí, né? Não sei quantas vacas, bezerro. Então, assim, tem várias outras coisas, vários outros benefícios. E só tem a crescer, né? E que 2020 também vai ser um fusca, né? Nós já, já foi aí um fusca cheinho com cerveja. Então, só tem as coisas, só tem a melhorar. Mas é com a participação da comunidade, porque somente a prefeitura não dá conta. É verdade, não dá conta, não dá conta. Bom, está aí, eu batendo papo gostoso aqui na cidade de Baliza com a prefeita Fernanda Nolasco. Quero aqui agradecer você, a Câmara de Vereadores aí, presente também, todos os secretariados, todos os moradores daqui da Baliza, que sempre me acolhem, meus trabalhos sensacionais. Já vou ser um feliz Natal, feliz Ano Novo, desde já. E deixar também as considerações finais aqui dentro do nosso programa do JP do Araguaia, especialmente aos moradores de Baliza. Sim, eu não poderia, como eu falo, carinhosamente, né? Deixar registrado aqui a nossa felicidade, né? Com mesmo tantas dificuldades, de estar gestando o município de, por quatro anos, o município de Baliza. Eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer toda a comunidade de Baliza, que está nos apoiando, secretários, vereadores. Então, eu quero desejar, desde já, um feliz Natal. Cheio de paz, muito amor, muita saúde. Em 2019, cheio de paz, que seja um ano próspero, né? E que a gente possa, que o ano de 2019 possa ser melhor ainda que 17 e 2018. Então tá joia, gente. Fique ligado, tem muito mais aqui dentro do programa JP do Araguaia. Valeu, tchau pra vocês, viu? E aos balizenses aqui, feliz Natal, boas festas, feliz Ano Novo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.